Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Hoje nós vamos dar continuidade à série sobre o Universo. Nós estamos aí no episódio 31 e hoje é um tema muito interessante. Agora está começando a esquentar a coisa, hein? Vamos começar a acompanhar porque aquela coisinha de introdução, aquela coisa assim mais devagarzinha, está ficando para trás. Daqui para frente já começa a pegar ritmo e já começamos a falar sobre coisas realmente muito interessantes. Como, por exemplo, no capítulo de hoje, vamos falar sobre os mundos Melquisedeques. Sim, existem mundos Melquisedeques e vocês vão observar hoje, na leitura de hoje, na narração de hoje, como que são suas características e para que esses mundos servem, ok? Não se esqueça, se é a primeira vez que você vem aqui em nosso canal, se inscreva para poder acompanhar a continuação dessa série e das demais séries e outros vídeos também que possam vir aqui em nosso canal relacionado sobre o livro de Urântia. Se você quiser cooperar com qualquer quantia para que a gente possa dar uma maior qualidade ao nosso trabalho, por exemplo, agora eu estou sem computador, estou gravando aqui só pelo celular, aqui embaixo na descrição tem o link para o Apoia-se. Você pode estar colaborando com qualquer quantia mensal para poder nos ajudar e estaremos muito grato com o seu ato, beleza? Vamos começar aqui então com a nossa leitura sobre os mundos Melquisedeques. Quando um filho criador ingressa na carreira de autortoga, em um mundo evolucionário, ele vai sozinho. Mas, quando um dos seus irmãos do paraíso, um filho avonal, entra em uma autortoga, ele é acompanhado pelos Melquisedeques de apoio, em número de 12, que contribui com imensa eficiência para o êxito da missão de autortoga. Você vê que, quando é um Mikael, ele não vai com o apoio dos Melquisedeques. Não é desmerecendo os filhos avonais, mas é que um Mikael é um Mikael, o Mikael é o criador. Então, quando o Mikael se doa para uma autortoga em um planeta mortal, ele vai sozinho porque, bem ou mal, o cara já tem total domínio da coisa. Por mais que tenha ali um suporte pelos bastidores de várias e várias hostes de seres celestiais. Mas, vamos continuar aqui para vocês verem a importância dos Melquisedeques. Um filho avonal, ele só vai em missão de autortoga, acompanhado de 12 irmãos Melquisedeques. Continuando. Eles também dão apoio aos avonais do paraíso nas missões magisteriais dos mundos habitados. E, nesses compromissos, os Melquisedeques são visíveis às ordens mortais, se o filho avonal estiver também manifestado assim. Ou seja, se o filho avonal está apresentado de carne e osso, a comissão de 12 Melquisedeques também que acompanha esse filho avonal também vai estar visível aos humanos. Não há nenhuma fase de necessidade espiritual planetária a qual eles não ministrem. São os mestres que conquistam, muito frequentemente, mundos inteiros de vida avançada, levando-os ao pleno reconhecimento do filho criador e do seu pai no paraíso. Os Melquisedeques são quase perfeitos em sabedoria, mas eles não são infalíveis no julgamento. Quando destacados e sozinhos em missões planetárias, algumas vezes têm errado em questões menores. Quer dizer, eles têm decidido fazer determinadas coisas que os seus supervisores não aprovam posteriormente. Um erro assim de julgamento desqualifica temporariamente o Melquisedeques, até que ele vá a salvo, então, e em audiência com o filho criador, entenda, é uma audiência direta com o filho criador, percebe a moral que o Melquisedeques tem? Então, em audiência com o filho criador, recebe aquela instrução que efetivamente o purga da desarmonia que causou o desacordo com os seus congêneres. E, então, depois do repouso correcional, é reincorporado ao serviço ao terceiro dia. Essas pequenas inadequações na função de o Melquisedeque, todavia, apenas muito raramente ocorreram em Nebadon. É o que sempre dizemos, né? Se você tem uma liderança, a cabeça, que realmente lhe dá o exemplo, os que estão abaixo, subordinados a você, dificilmente vão errar. E, no nosso caso, Jesus Cristo sempre foi um exemplo de liderança. Esses filhos não formam uma ordem que cresce. O seu número é estacionário, embora varie em cada universo local. O número de Melquisedeques em registro no planeta sede central deles, em Nebadon, ultrapassa 10 milhões. No nosso universo chamado Nebadon, o universo que Jesus Cristo criou, temos 10 milhões de Melquisedeques criados. É Melquisedeque para caramba. Os Melquisedeques ocupam um mundo que lhes é próprio, perto de Salvington, a sede central do universo. Esta esfera, que traz o nome de Melquisedeque, é o mundo piloto do circuito de Salvington, de 70 esferas primárias, cada uma das quais tendo à sua volta seis esferas tributárias devotadas a atividades especializadas. Essas esferas maravilhosas, 70 primárias e 420 tributárias, são muito frequentemente chamadas de universidades Melquisedeques. E tenha certeza, se você escolher galgar o degrau até chegar ao paraíso, você terá que passar por todas as universidades Melquisedeques. Você vai ficar afiadinho na questão. Como vou dizer agora aqui, os mortais ascendentes de todas as constelações de Nebadon passam por aperfeiçoamentos em todos os 490 mundos Melquisedeques para adquirirem o status de residência em Salvington. Mas a educação dos seres ascendentes é apenas uma fase das múltiplas atividades que têm lugar no conjunto de esferas arquitetônicas de Salvington. Que, diga-se de passagem, devem ser esferas, ó, lindas. Maravilha. Eu estou ansioso para chegar por lá. Ainda não, não. Ansioso também tanto não. Mas aquela vontade de você saber que, às vezes, você para e olha, o nosso planeta já é belo. Imagina essas esferas arquitetônicas. Misericórdia. Deve ser maravilhoso. As 490 esferas do Circuito de Salvington são divididas em 10 grupos. Cada um contendo 7 esferas primárias e 42 tributárias. Cada um desses grupos está sob a supervisão geral de uma dentre as ordens maiores de vida do universo. O primeiro grupo, abrangendo o mundo piloto e as próximas 6 esferas primárias, está sob a supervisão dos Melquisedeques. Esses mundos Melquisedeques são 1. O mundo piloto. 1. O mundo lar dos filhos Melquisedeques. 2. O mundo das escolas de vida física e dos laboratórios de energias vivas. 3. O mundo da vida moroncial. 4. A esfera da vida espiritual inicial. 5. O mundo da vida espiritual intermediária. 6. A esfera da vida espiritual já avançada. 7. O mundo domínio da autorealização coordenada e suprema. Os 6 mundos tributários de cada uma dessas esferas Melquisedeques são devotados a atividades próprias do trabalho da esfera primária interligada. Vocês perceberam que seria como se fosse uma Hogwarts celestial, aquela faculdade do Harry Potter. Eu vejo dessa maneira, que seja uma coisa mágica, bela, extravagante e muito instrutiva. O mundo piloto, a esfera Melquisedeque, é o ponto comum de reunião de todos os seres envolvidos na educação e na espiritualização dos mortais ascendentes do tempo e do espaço, assim como eu e você somos. Para um ascendente, este é, provavelmente, o mundo mais interessante de todo o Nebadon. Todos os mortais evolucionários que se graduam em aperfeiçoamentos nas suas constelações estão destinados a aterrissar no mundo Melquisedeque. E nele, são iniciados no regime das disciplinas e progressões espirituais do sistema educacional de Salvington. E nunca vos esquecereis das vossas reações do primeiro dia de vida nesse mundo único, nem mesmo depois de houver desalcançado o vosso destino no paraíso. Para você ter ideia, a esfera Melquisedeque, arquitetônica, ela é tão bela, tão magnífica e tão única, que mesmo quando você passar, você vai entender isso mais adiante, passar por todas as esferas que estão em volta do universo, da ilha paraíso, da ilha central, aonde está o pai, quando você chegar na ilha do paraíso, ainda na ilha do paraíso, você vai se recordar da beleza magnífica da esfera Melquisedeque. Já pensou que coisa que deve ser? Misericó, é? Ai, papai, não vejo a hora. Os mortais ascendentes mantêm residência no mundo Melquisedeque enquanto estão seguindo o seu aperfeiçoamento nos seis planetas circunvizinhos de educação especializadas. E esse mesmo método é adotado em toda a sua estada nos 70 mundos culturais, as primeiras esferas do circuito de Salvington. Muitas atividades diversificadas ocupam o tempo dos inúmeros seres que residem nos seis mundos tributários da esfera Melquisedeque. Mas, no que concerne aos mortais ascendentes, tais satélites estão devotados às seguintes fases especiais de estudos. A primeira, a esfera de número 1 ocupa-se da revisão da vida planetária inicial dos mortais ascendentes. Esse trabalho é feito em classes compostas daqueles que provém de um determinado mundo de origem mortal. Aqueles que são provenientes de Urântia juntos fazem essa revisão de experiência. Ou seja, é como uma classe. Vamos supor, nós temos os americanos, temos os brasileiros, temos os argentinos, os europeus, os alemães, os panameños. Cada um aqui no planeta fica sempre junto à sua classe. Lá, nós todos urantianos, que somos oriundos daqui de Urântia, vamos estar numa classe, todos juntos aprendendo a mesma coisa. É o nosso grupinho urantiano. Dois, de agondonteiros, né? Nosso grupinho de agondonteiros. Dois, o trabalho especial da esfera de número 2 consiste em uma revisão semelhante às das experiências pelas quais se passou nos mundos das mansões circunvizinhas do primeiro satélite da sede central do sistema local. É como se fosse uma revisão de tudo aquilo que se aprendeu nos sete mundos das mansões, para que fique definitivamente sacramentado que você está no caminho correto. E também que você aprendeu tudo lá, né? Três, as revisões nessa esfera são pertinentes à permanência na capital do sistema local e abrange as atividades nos mundos arquitetônicos restantes do conjunto do sistema da sede central. Quatro, a quarta esfera ocupa-se de uma revisão das experiências vividas nos setenta mundos tributários da constelação e nas esferas a eles interligadas. Na quinta esfera é feita a revisão das estadas dos ascendentes no mundo sede central da constelação. Isso é como um check-in, né? Uma revisão da estada? Ou seja, fazer aquela revisão ali. Está todo mundo aqui? Uma chamada, digamos assim? Pode ser, não sei. Vamos esperar, vamos esperar para chegar lá. Ouça aqui, mas abaixo tem a explicação. E por último, sexto, o tempo na esfera de número seis é devotado ao intento de correlacionar essas cinco épocas e de efetuar a coordenação preparatória da experiência para se entrar nas principais escolas do Melquisedeque de instrução sobre o universo. Vimos agora aqui que parece que tudo que é estudado nas cinco esferas anteriores é como se fosse um vestibular para você, então, ficar preparado para, em definitivo, entrar nas universidades de Melquisedeques, onde você terá um excelente ensino e sairá de lá um mortal cada vez melhor rumo ao paraíso. Pô, propaganda! As escolas de administração do universo e da sabedoria espiritual estão localizadas no mundo lar Melquisedeque, onde também pode ser encontrada as escolas dedicadas a uma única linha de pesquisa, como a da energia, matéria, organização, comunicação, arquivos, ética e estudos comparativos das existências das criaturas. Na faculdade Melquisedeque de dotação espiritual, todas as ordens de filhos de Deus, mesmo as ordens do paraíso, cooperam com os Melquisedeques e os educadores seráficos no aperfeiçoamento das hostes enviadas como evangelizadoras do destino, as quais proclamam a liberdade espiritual e a filiação divina até mesmo aos mundos remotos do universo. Essa escola especial da Universidade Melquisedeque é uma instituição exclusiva no universo e nela, estudantes visitantes de outros reinos não são aceitos. Acredito que quando eles falam que estudantes visitantes de outros reinos não são aceitos, creio que seja de outro universo, que não seja Nébado. Então, nessas escolas só vão estudar certamente pessoas mortais ascendentes que são oriundas de Nébado. Se vocês assistiram aquele filme Mib, Homem de Preto, quando passa pela rodoviária, que tem ali várias e várias classes de seres humanos, seres humanos que eu digo de outros tipos de corpos, mas não deixem de ser humanos, creio que seja assim. Você vai estar rodando por essas faculdades Melquisedeques e vai ter ali diversas séries de seres, de tipos de corpos que vai estar ali passando por você e na maior tranquilidade, a coisa mais normal do mundo, porque você vai se tornar um ser do universo, não é mais um Czinho aqui pequenininho, Indiurântia, sabe? Onde só tem aqui humanidade, nosso corpo físico. Lá você vai passar por uma infinidade de tipos de seres humanos, de seres de outros planetas que têm uma forma corpórea diferente da sua. Ou até cores também, né? O mais elevado curso de ensino de administração do universo é ministrado pelos Melquisedeques no seu mundo lá. A essa faculdade de ética superior preside o Pai Melquisedeque original. É para essas escolas que os vários universos enviam o estudante de intercâmbio. Embora o jovem universo de Nebadon esteja abaixo na escala dos universos, no que diz respeito ao alcance da realização espiritual e desenvolvimento ético elevado, os nossos problemas administrativos fizeram de todo o nosso universo algo como uma imensa clínica da qual as criações vizinhas fazem uso e de um modo tal que as faculdades de Melquisedeques ficam repletas de estudantes visitantes e observadores de outros reinos. Eu acredito que essa visitação, esse intercâmbio, seja por conta de ter havido aqui rebeliões. Pode ser que nesses outros reinos não tenha havido rebeliões e então a coisa não fluiu assim de uma forma a gerar os agondonteiros. Que agondonteiros são nós seres mortais ascendentes que somos oriundos de planetas ao qual o príncipe planetário aderiu à rebelião de um príncipe sistêmico como aconteceu com Lúcifer. E aí esses estudantes de intercâmbio de outros reinos devem vir ao nosso reino para poder fazer uma análise diferente do que não houve no reino deles. Acredito que seja isso. Além do grupo imenso de matrículas para os seres locais há sempre mais de 100 mil estudantes de fora aguardando para entrar nas faculdades Melquisedeques pois a ordem Melquisedeque de Nebadon é renomada em todo o Esplandon. Esplandon é o nome do nosso setor maior ou seja o universo o super universo tem dois setores tem o setor maior e o setor menor o setor menor se chama Ensa e o setor maior se chama Esplandon. Então sabemos que desse setor maior todos os universos que estão ali em paralelo a Nebadon reconhece as escolas Melquisedeques de Nebadon como uma escola de alta excelência como eu falei com vocês creio que seja por causa da rebelião que houve aqui em Nebadon e da atuação espetacular dos Melquisedeques combatendo essas rebeliões então meus irmãos essa é a narração de hoje do texto de hoje não se esqueça se você é novo aqui e quer continuar acompanhando nossas séries se inscreva no canal deixe o seu like e se quiser cooperar com qualquer tipo de continha para poder ajudar o nosso trabalho aqui comprar equipamento melhorar a qualidade dos vídeos aqui na descrição está o link do apoio para você fazer a sua doação muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo